Aí fica escondida a cordinha, eu acho que fica mais bonito. Eu nem sei se usam esse tênis ainda. Começou a saga das calças que não fecham, né? Amo essa bolsa, uso direto. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar um vídeo que faz tempinho que eu não gravo pra vocês aqui no canal, que são os meus looks da semana. Eu gravei pra vocês alguns looks que eu usei, não necessariamente em apenas uma semana, né? Porque eu não saio de casa todos os dias. Mas eu gravei pra vocês os looks que eu fui usando conforme eu saía. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Também me sigam no Instagram que eu tô sempre postando as fotos dos lookitos por lá também, tá? E agora nessa fase gestante a gente vai tendo que dar uma improvisada, porque as calças vão deixando de servir e assim vai, né? Então eu tô aproveitando o que eu tô conseguindo usar ainda. E se vocês gostarem, já deixa um comentário aqui na caixinha pra eu saber que vocês gostaram e se vocês querem mais vídeos de looks da semana pra inspirar vocês também a se vestirem aí no seu dia a dia, tá bom? Gente, tô pronta. Olha só. Vou com essa calça aqui, bem larguinha. Tô indo com uma blusa bem justinha, que marca o quê? O barrigão. Ó, o barrigão aqui. Só que como tá friozinho aí eu tô levando uma jaqueta, que se fizer frio eu vou ficar com a jaqueta. Eu tô levando uma outra blusa mais quentinha. Daí se fizer ainda frio com essa blusa sem manga, eu coloco uma outra que eu tô levando de manga. Tô indo de tênizinho e é isso. Bora. Look número dois. Gente, vou pra igreja. Tenho culto hoje. E eu escolhi esse lookinho aqui porque não tá frio, mas dentro da igreja sempre tem ar-condicionado e aí eu sempre passo frio. Então eu já sei que eu tenho que ir com uma roupa mais quentinha. Então eu tô com essa camisa aqui. Como eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, eu tenho peças que eu não sei de onde é, eu prefiro não falar. Eu só passei perfume e ficou marcado aqui, ó. Tá escuro, tá vendo? Que ficou uma mancha. Porque eu passei perfume. Não sei se vai sair, não sei se vai secar. Aqui também, ó. Duas manchas de perfume. Um canela fazendo parte do meu vídeo. Então eu tô com essa camisa aqui. Ela é uma camisa longa, assim, ó. De manga longa. A manga dela é bem bonitinha. Tô com essa calça, escondendo a Cecília. Tô com essa calça. Ela é uma calça flare. Essa calça, ela é de uma linha para mulheres altas da Brics, que eu acho o máximo. A maioria das minhas calças, elas são da Brics. E essa linha aqui é para mulheres altas, tanto que eu fiz a barra dela. Vocês têm ideia do que é eu fazer a barra? E aí, tô com um sapatinho assim, ó. Tá vendo? Assim. Um sapatinho. E esse é meu look, gente. Vou com minha bolsinha preta. Com a Bíblia, né? Porque é culto. Mas esse aqui é o meu lookito número 2. Vocês gostaram, gente? Tá aprovado? Mostrar aqui, ó. De corpo inteiro pra vocês. Que você, ó. Entra canela. Sai canela. Entra, meu filho. Entra, filho. Vem. Vem. Entra. A outra aqui fazendo parte do vídeo. Eita, que esse vídeo já virou uma festa. Então, esse é o meu look, gente. Partiu culto. Gente, mais um lookito do Lux da Semana pra vocês. Eu vou pra feira do neném gestante agora. Então, escolhi esse look aqui. É um macacão. Olha só. Eu amo esse macacão de paixão. Ele é da C&A. Ele tem cordinhas aqui em cima, ó. Mas eu não gosto muito que fique assim a cordinha. Aí eu prendo dentro do sutiã. Aí fica escondida a cordinha. Eu acho que fica mais bonito. E tô só com o macacão. Ele é todo rosa. Eu acho bonito porque ele é pantacur, sabe? E a Cecília tá aqui, ó. Bem aparecida na minha barriga. Mas graças a Deus ainda tá fechando. Os macacões que eu tenho. Eu amo, amo, amo esse modelo aqui. Tô com sutiã tomara que caia pra não aparecer a alça. Macacãozinho da C&A. Eu comprei ele quando eu fui pra Beauty Fair em 2019. Faz três anos já que eu tenho esse macacão. E acho ele lindíssimo. E essa sandalinha aqui, eu comprei o ano passado pro meu Chalangerie. Eu não lembro de que loja que ela é. Mas ela é super confortável, baixinha, sabe? Combina com tudo. E é arrumadinha, né? Então eu comprei ela pro meu Chalangerie. Essa bolsa linda aqui da Celten que eu amo. Foi nossa parceira. Recebi várias bolsas deles. Eu amo essa branquinha aqui porque combina com tudo também. E esse é meu lookito pra feira, gente. Ó, vou mostrar de corpo todo. Esse é o meu lookito com a dona Cecília na barriguita. Bom que roupa soltinha assim fecha, mas a barriga fica marcadinha. Era isso que eu queria que a Cecília aparecesse. Aparecesse, afinal é uma feira de neném, né? Nada mais justo que ela ir bem aparecida. Gente, mais um lookinho. Tô indo pro culto agora. Hoje é domingo à noite. Tá bem friozinho hoje. Amanheceu um tempo com sol, mas depois nublou, fechou o tempo. Então eu coloquei uma blusinha de tricô mais quentinha. Eu acho que isso é o máximo de frio que eu uso aqui no Espírito Santo. E por baixo eu coloquei uma regatinha preta, ó. Canelinha tá ali. E aí, gente, ela é de tricôzinho assim, ó. Não sei se dá pra ver. Tem um detalhe aqui. Pelo menos ela é bem quentinha porque na igreja também tem ar-condicionado. Porque tem bastante gente, né? Então sempre tem ar ligado. E eu sempre passo frio. Aí eu tô indo com duas coisas que, assim, eu nem sei se ainda usam isso, assim, na moda, sabe? Mas a gente tem que usar o que tem e o que tá servindo. Primeiro é essa calça com essa lavagem desbotada. Eu acho que nem se usa mais essa lavagem desbotadona, assim, desse jeito. Mas, gente, eu comprei essa calça. Eu acho que eu usei umas quatro vezes até hoje. Por quê? Coincidentemente ou não? Olha só. Ela é muito comprida. E aí ela sempre arrasta no chão e ela é pantalona, sabe? Então aí eu coloquei um tênis da Melissa, gente. O Canela sempre fazendo parte dos vídeos. Gente, coçando as orelhas. E a gente continua o quê? Gravando o vídeo, né? Segue o baile. Então, gente, o que acontece? Eu coloquei um tênis da Melissa que eu nem sei mais se usa. É esse tênis aqui, ó. E ele tem uma plataforma. Olha isso. Eu nem sei se usam esse tênis ainda. Mas o que eu precisava? Eu queria um tênis preto. Só que eu queria um... Primeiro. Eu queria um calçado que fosse mais alto. Mas eu não queria bota. Porque bota é muita coisa. Não tá frio pra bota. Aí eu ia colocar um tênis. Mas eu não queria um tênis que fosse muito esportivo. Porque eu tô de tricô. Então não é esportiva a minha roupa, né? Pra colocar um tênis esportivo. Aí, gente, eu achei esse tênisinho lá no meu closet, na minha sapateira. Coloquei. Ficou bom. E ele é alto também. Ideal porque daí não arrasta a calça no chão. E é assim que eu vou pra igreja, gente. Essa calça eu tô usando ela porque ela é uma das únicas que ainda me serve sem apertar. Tenho outras que me servem, mas fecha, mas fica apertado. E como eu fico sentada no culto, eu não... Minha barriga vai ficar assim, né? Aí eu não quero apertar a Cecília. Então eu tô usando as calças que eu tenho e que tá servindo por enquanto. Essa bolsa que eu já mostrei pra vocês, da Maria Milão. Amo essa bolsa. Uso direto. Praticamente só essa bolsa no meu dia a dia. E é isso, gente. Agora, bora pro culto. Gente, mais um lookito. Vim mostrar pra vocês. Eu vou pro shopping agora. E aí eu escolhi esse look aqui, gente. Eu tava com outra camisa e eu queria uma calçadinha. Mas a minha calça não fechou, gente. Começou a saga das calças que não fecham, né? Então aí tive que trocar. Coloquei essa calça aqui. E aí ela tem um conjunto bem dessa cor, né? Essa calça aqui tem uma camisa dessa cor. Mas daí fica muito mamãe, não me perca na neve. Aí eu troquei. Coloquei um preto pra ficar um pouco mais discreto. Então eu tô com essa t-shirt aqui. Eu acho que é a única camisetinha que eu tenho da Zara. Eu não compro nada na Zara. Mas essa blusinha de lá, a qualidade dela é muito boa, gente. Faz anos que eu tenho. E ela não se desmancha. Sério. Perfeita. Essa calça aqui, ela é um conjunto. Ela é meio de moletom, sabe? Mas ela é bem fininha. E ela estica aqui, ó. Isso que é bom. Então eu comprei pra viajar pra Natal, ano passado. E aí ela é muito gostosa. Inclusive até vou pro shopping ver se eu encontro algumas calças mais confortáveis pra eu usar. Porque as minhas jeans... Acho que tenho duas só que estão fechando ainda. E aí quando é mais calor eu quero usar uma calça assim mais curtinha e tal. Não dá. Essa rasteirinha aqui, gente, ela é da Sonho dos Pés. Rasteirinha não. Mule, né, querida? Esse mule aqui é do Sonho dos Pés. Eu amo usar mule. E esse é meu lookinho, gente. É minha bolsa que vocês já conhecem, da Maria Milão. De sempre. Eu sempre uso ela pra tudo. E lá vou eu. Relógio que eu ganhei do Bruno de presente. Colarzinho. E a gente vai bater um pouquinho de perna no shopping. Então esse é o meu lookinho. Ó, vou mostrar de corpo inteiro. A Vera tá aqui. Dá oi, Vera. Tá aparecendo aqui já. Ai, ó. Ó o look da Vera. Ó o lookinho da Vera. Vamos bater perna, né? No shopping. Então bora, gente. Gente, vou gravar pra vocês mais um look. Então, família toda aqui. O Bruno no sofá, a Pérola no sofá, o Canela... Ai, vocês já estão acostumadas. Que looks da semana aqui em casa é assim mesmo, gente. Vamos lá. Aí eu tô com essa camisa xadrez aqui, que é desde que eu morava em Videira. Bem antiga mesmo. Se eu não me engano, é do Thiago Modas. Que tinha loja no shopping. Então, eu gosto muito dessa camisa. Mas ela é bem flanelada, quentinha. Então eu acabo usando mais quando tá mais friozinho. Coisa assim. Aí tô com uma blusa preta da C&A. Uma blusa toda preta, caneladinha. E aqui tô de leg, gente. Na verdade, isso daqui é pra ser uma calça. Mas pra mim ficar curta no tornozelo, daí eu dobro e faço de leg, sabe? Ela é bem gostosinha. Bem gostosinha mesmo. E aí aqui no pé, eu usei um All Star, que tá ali, ó. O meu All Star. Fui de All Starzinho branco. Né, Canela? É? E você? Foi de All Star também, filho? Então esse foi o meu lookinho, gente. Não vou mostrar muito, muito de perto. Porque senão vai mostrar a família toda aqui. E ninguém quer aparecer no meu vídeo. Então eu vou gravar daqui, que daí vocês conseguem ver o lookinho inteiro. O Canela inspecionando onde a mamãe foi. E aí, filho? Fui pra igreja mesmo? Barrigão de Dona Cecília. Aqui, ó. Aparecendo já. Aparecendo. Agora a gente vai jantar. Beijo. Oi, amores. Vim pra mais um looks da semana. Tá meio escuro, porque agora fica de noite, ó. Já tá escuro. E aí, não tem uma iluminação que venha daqui pra cá. Então, fica sempre essa luz mais amarela e um pouco mais escuro. Mas eu peço que vocês relevem. Nesse feriadão, todos os looks que eu gravei foram assim, ó. Com um sofá bagunçado. E a família toda aqui no sofá, né? Antes era Bruno e Canela, agora é Pérola. Mas é porque o nosso feriadão realmente foi no sofá, gente. Tá um clima frio, tá chovendo. Eu vou pro culto, pro terceiro culto da semana. Essa semana teve conferência na minha igreja. Então, eu fui no culto na quinta, no sábado e agora no domingo. Como tá chovendo, coloquei um look mais quentinho. Então, por baixo, sempre que eu uso essas blusinhas fininhas, eu coloco uma regatinha branca por baixo. Então, tô com uma regatinha branca. Aí, essa blusa, assim, ela é de manga longa. Deixa eu ver se dá pra ver aqui a manguinha dela. E aí, eu fiz um laço, mas ela é bem fininha, não é calor. E como eu sempre falo pra vocês, na igreja tem ar-condicionado, fica frio. Eu sempre passo frio quando eu vou sem casaco. Então, coloquei esse blazerzinho aqui por cima, que eu achei fofo. E tô aproveitando, gente, ó. Quase não marca muito a barriga, nem dá de ver direito. Mas eu tô aproveitando pra usar bastante as calças enquanto elas me servem. Ainda mais nesse tempo friozinho, sabe? Então, tô aproveitando pra usar essas calças enquanto elas estão fechando. Essa daqui, acho que eu tenho só umas duas que me servem ainda. Semana passada, eu até comprei calças novas, porque realmente as que eu tenho já não estavam mais dando. Mas essa aqui ainda vai. Até coloquei um cintinho aqui pra dar um detalhe. A barriguinha aqui. Mas, ó, ela não se destaca se eu fico assim. As pessoas nem sabem que eu tô grávida. E aí, calça. Essa calça é bem quentinha. E tô de melissa, gente. Essa melissa rosa, eu não gosto muito, porque o fecho dessa melissa aqui, ó, é em cima do ossinho, sabe? Bem em cima do ossinho, assim, do tornozelo, e me machuca. Mas como eu não vou caminhar, só vou lá ficar sentada, não tem problema. Então, esse é meu lookinho. Vou pegar minha bolsa preta, que vocês sabem que eu uso a mesma. Eu tenho maior preguiça de trocar de bolsa. Então, eu nunca troco. Vou sempre com a mesma. Então, esse daqui é o lookinho de hoje. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo na caixinha de comentários qual foi o seu look preferido. Qual você usaria? Qual você mais gostou? Ou qual você, tipo, não usaria e não faz o teu estilo? Também quero saber, hein? Me siga no Instagram, eu tô sempre com vocês por lá também. Um super beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!